Nhengatú, cara. Nhengatú. O que quer dizer Nhengatú? Ah, vai dizer que tu não sabe o que quer dizer Nhengatú. Nhengatú era o nome da língua geral. Na verdade, a língua geral era o tupi, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, praticamente todo o litoral brasileiro era ocupado por tribos que falavam tupi e guaraní. Basicamente tupi. O português imediatamente se adaptou ao tupi e durante muito tempo foi a língua geral. Só que é claro que essa língua, a língua é transmutante, né, cara? A língua vai cambiando, que nem a própria sociedade, que nem a própria história. Então o tupi foi incorporando uma série de palavras em português. Eventualmente até algumas poucas palavras em francês, porque houve também uma ocupação francesa do Brasil, como você deve saber. E aí, a partir de São Paulo, que é por onde o Brasil se expande para o interior, se falava Nhengatú. Nhengatú foi quase que a língua oficial do Brasil. Se falava muito mais Nhengatú que português até a virada do século XVIII. Exatamente, 1860, 1870, ainda se falava muito em Nhengatú. É a partir do século XX, da virada de 1880, digamos assim, que realmente o português se estabelece no Brasil inteiro. Então é o seguinte, né? Vim venders e aprendenders. Tchau, te liga no canal.